Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla no Discovery Tour Viking Age Nós fizemos já um primeiro capítulo aqui no canal Muito obrigado vocês que passaram por lá, deixaram um comentário, o seu like também Enfim, interagiram com mais esse conteúdo no jogo Espero que vocês tenham gostado e que estejam jogando também o Discovery Tour feito para Assassin's Creed Valhalla Pessoal, hoje nós voltamos com o novo capítulo para continuar a história e entender o que vai acontecer daqui para frente Peço encarecidamente a sua gentileza em já deixar o like aqui no início para ajudar o trabalho que a gente faz aqui no canal E se você está chegando aqui agora, não conhece o nosso trabalho, está dando uma olhada Primeira vez, saiba que vai ser demais ter você como parte da nossa família Então se inscreva e ative o sininho também, quem sabe até o final do ano, com a sua contribuição O canal não chega aí a 100 mil maninhos e maninhas aqui firmes e fortes no credo, não é verdade? Então vamos lá pessoal, nós fizemos aí a última missão com o Thorstein E eu gostei demais dessa localização que a gente está aqui, mano Que eu acho que eu vou tirar até mais uma fotinha aí do nosso viking vicudo Gostei mesmo, cara Vou pegar aqui uma fotinha do Thorstein Aí Vou pegar uma de outro ângulo Aqui vai ser legal pra caramba Tá aí nosso vicão Agora vamos pra continuação, né, cara? Então se a gente entrar aqui em missão Vai ter agora a segunda parte Que é pela fé e pelo fogo O irmão Eurik, eu acho que é assim que fala Desperta em seu primeiro dia na ilha de Ely Pronto pra se integrar à vida monástica Sua paz é perturbada por uma série de eventos inesperados Que lançam o jovem monge nas profundezas do desespero Caramba, vambora Vamos ver qual é que é Olha ele aí Eu preciso ativar o HUD, cara Eu estava gravando um vídeo agora Outro vídeo agora há pouco, né E eu não ativei o HUD outra vez Então eu preciso ativar já já Será que dá? Não, aqui não dá Então daqui a pouco eu ativo Apoio 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 E aí Galera, eu tirei as músicas, tá? Porque como eu já imaginava... Opa! No último vídeo tomamos Clang. Então eu não vou deixar a música não, cara. Não adianta. Tudo que é de Valhalla, esquece quem é produtor de conteúdo. Não deixa ativo a trilha sonora do jogo, mano. Que você vai tomar no ramo. Eu já aprendi, já cansei. Dei uma última chance no último vídeo que nós fizemos. E tomei na birosca. Então esquece, mano. Beleza, tudo ativo. Bora. Ah, olha só, mano. A gente pode jogar em primeira pessoa também. Olha aí. Aí se eu apertar o R1, eu venho. Olha lá. Sei que a viagem foi dura, então deixei que dormisse além das orações. Bom dia, Abadessa. E obrigado. Agora o sol está subindo, não vá perder a hora prima. Agradeço pela folga. E também pelo despertar. Considere um alívio. O nome do seu pai será uma pedra em volta do seu pescoço em ele. Ah, você terá um caminho difícil à frente, imagino. Sim, Abadessa. Não tem mais o que fazer a respeito. É melhor provar o seu valor logo do que arriscar se tornar assunto de rumores. Farei isso, Abadessa. Pode fazer o desejo um com os outros assim que terminar suas orações. Nós não desaprovamos piedade aqui. Se você quiser ficar na capela para rezar ao Senhor quando acabar suas tarefas, pode ter certeza de que haverá comida para você, contanto que vá à cozinha antes da hora terça. Isso é no meio da manhã? Precisamente, filho. Tá? Eu não posso interagir com os pontos ainda de interesse, pessoal, pelo que eu entendi. Deixa eu ver... É não mesmo. Posso sim. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Por que eu não estou vendo os pontos de interesse? Eu não habilitei alguma coisa aqui no HUD? Ficou faltando alguma coisa? Mano, está tudo ligado, cara. Oxe, que bizarro. Bom, deixa eu voltar, mano. Então, olha aí. Fotogra... Que? Ser pago para encarar uma parede no dia inteiro. Vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Fotogrametria não é só uma palavra muito difícil de falar, mas também é uma técnica inovadora para texturas de jogo. Decidida a ilustrar superfícies fielmente, a equipe de gráficos viajou à Inglaterra para capturar cada centímetro de muros e calçamentos de pedra, às vezes por 12 horas seguidas. O muro de 3 metros requeria 250 fotos, costuradas depois por um software especializado. O resultado final foi um arquivo 3D com cores e profundidades transformado em texturas segmentáveis. Elas seriam usadas, então, por modeladores e artistas de níveis em construções. Para ampliar ainda mais o realismo, a equipe de gráficos adicionou silhuetas irregulares em rochas protuberantes, ângulos inclinados e áreas danificadas. Mano, que da hora, né, velho? Na moral, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Olha que louco. Ah, eu consigo mexer, mano, na câmera. Olha isso. Testemunhos da igreja. Padres, monges e freiras que sobreviveram às incursões nórdicas registraram suas experiências em pergaminhos. Seus comoventes testemunhos moldaram a compreensão que as gerações posteriores teriam dos vikings, mas eles devem ser lidos com uma visão crítica. Aí, pra vocês lerem pausando o vídeo, tá, pessoal? E o que é verdade, né? O que a gente sabe dos vikings hoje, por eles... Opa! Olha aí, cara. Liberou a Gunhilda pra nós, ó. Agora, se a gente quiser, a gente pode jogar com ela depois que terminar a história do mongezinho aqui. Legal. Então, o que a gente sabe dos vikings, né, é pelos olhos dos cristãos. Então, tipo, por isso que a gente só encara eles como mouse, não sei o quê, pipipi, pó, 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 né? O que é um anglo-sacção? Algumas fontes alegam que os saxões, anglos e jutos foram as três tribos germânicas que durante o século V e VI migraram para as antigas províncias romanas da Britânia. Mas existem como guia, meu filho. Quando as lemos, nós temos que ouvir também a voz de Deus. Tentos públicos! Pater Nostar, que et sincales, santificetur nomentum, adveneat renuntum, fiat voluntas tua, seculte in quelo et in terra. Pane Nostro, cotidiano da nobis rodi, et dimit nobis debita nostra, seculte et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas indenta chum, se de libera nos... Tá. Vá até a cozinha pra fazer o dejejum. Caras, deixa eu dar uma olhada de novo, que tá me incomodando esse lance de não aparecer. Eu não sei se é bug. Cara, tá tudo ligado, mano. Não, isso aqui não. Seria isso, né, cara? Estranho, mano. Hora de comer. Você está bem, irmão Oswein? Temos que fazer silêncio à mesa do senhor. Irmão! Está bem, gente. Quem é ele que é a enfermaria? A vida monástica envolvia introspecção frequente ou auto-questionamento pra compreender os mistérios de Deus. Monges e freiras aprofundavam suas crenças por meio de meditação, trabalho braçal e leitura das escrituras. Idealmente, essas ações eram feitas em silêncio. Caraca. O bispo vai ficar sabendo do seu desacato. Me diga, Oswein, onde está doendo? Tem tudo, irmão. Parece que tem fogo nas minhas veias. Vou achar um jeito de aliviar a sua dor. Eu prometo. Vamos ajudar o irmão. Preciso encontrar o monge no comando. Padre Bertwald, não é? Espero que possa tratar... O paciente fala de fogo em suas veias, padre. Uma enfermidade em comum. Algo que não sei de cor. Os copistas costumam registrar remédios no escritório. Pode ser que você encontre algo que o ajude por lá. Mas se não, a irmã Winifred poderá te ajudar. Certo, padre? Escritório. Embora a medicina da Alta Idade Média fosse fortemente influenciada pelos ensinamentos cristãos, o processo de cura não dependia puramente de orações e milagres. Aqueles que cuidavam dos doentes se baseavam no conhecimento clássico e local de muitas fontes. Olha, para vocês lerem. Pessoas da Alta Idade Média acreditavam que demônios e elfos eram culpados por algumas doenças, o que fazia com que buscassem curas sobrenaturais. Em alguns casos, pacientes aflitos recebiam prescrição de um remédio religioso. Eles eram encorajados a jejuar, rezar ou fazer alguma peregrinação. Uma viagem religiosa. O peregrino, nessa ilustração, viajou até a tumba de um santo na esperança de ser curado. Caraca, né, mano? Como é que eram os bagulhos, né, cara? A palavra Escriptorium descrevia a sala onde os monges e freiras copiavam e criavam manuscritos. É, galera, não tinha... Não tinha xerxes, não. Computador, era aí, ó. Os caras tinham que escrever mesmo, cara. Com o tempo, ele se tornaria um dos lugares mais importantes do monastério. A gente vê na série Vikings, né, o... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome do padre lá, o... Eithwolf, Eithwolf, sei lá. Ele escrevendo, né, aprendendo e tal. Legal. Posso ajudar, irmão? Marca de elfo. Ah, ele tá procurando a... Qual é o bagulho certo, né? Fluxo de sangue. Não, não. Será que é esse aqui? Ah, deve ser esse aqui, ó. Não? Irmã Winifred, eu procurei, mas não consigo encontrar um remédio. Diga, qual é a cura para o fogo nas veias? Um desafio terrível mesmo. A receita de óxido para a dor deve nos ajudar. Você precisa de cerveja bifermentada, mel, matricária e losna. Mas acho que com as pilhagens recentes e as deadas antecipadas, talvez tenha problemas em achar o último. Tem alguma coisa que possa substituí-la? Bom, eu ouvi que o pó de uma relíquia pode ter propriedades milagrosas. Somos abençoados por ter aqui em ilha várias delas. Talvez, se conseguir algo assim, os santos intercedam por seu paciente. Obrigado, irmã. Deus lhe abençoe. Cerveja bifermentada, mel, matricária e... Um copista precisava de muita energia e determinação para aprender a tarefa sagrada da escrita. As condições em que monges e freira trabalhavam para transcrever minuciosamente os manuscritos à mão costumava trazer grande dor e desconforto. Imagina, mano. Imagina. Tá louco. Tá, mano. Elis estava entre os monastérios que recebiam tanto homens como mulheres. A fundadora de Elis estava determinada a oferecer um abrigo a todos que quisessem adotar a vida religiosa. Não importava o gênero. Mano, eu estou esquecendo de fazer isso aqui para vocês, né, pessoal? Para que vocês possam ver as imagens num todo, tirar print e tal. Foi mal. A soma! Olha aí, galera. A soma ficou disponível para a gente. Legal. Pode ser que tenha cerveja na cozinha. Estava só negando. Vocês estão vendo? Então, quanto mais coisas a gente fazer, olhar, analisar, vai liberando os personagens. As igrejas anglo-saxônicas desprezavam todos os pecados, incluindo a gula. Acreditava-se que fazer jejum ou manter uma dieta de pão e água ajudava os monstros e rogueses. As igrejas anglo-saxônicas desprezavam todos os pecados. E as suas tentações. O Kalil ia estar enrolado nessa época aqui. Um já foi. Um já foi. Altam três. Padre assassino. Padre assassino. Parkour, padre. Parkour. Ó, padre assassino. Quer ver, ó? O pergaminho. Um material de escrita era feito ao se molhar, raspar e secar peles de animais para transformá-las em folhas resistentes e flexíveis. Olha só. Embora o papel pudesse se desmanchar com o tempo em climas mais frios, pergaminho podia resistir por séculos. E é verdade, né, cara? Olha como é que era feito o bagulho, mano. Que louco. Caraca, mano. Ó, por isso que eu falo, mano. É da hora esse negócio, velho. Esse cobritura é da hora pra caramba. Tinha toda uma técnica pra fazer o pergaminho. Pra durar, né? A relíquia é guardada nos fundos da capela. Uma relíquia é um objeto considerado sagrado por sua conexão a um santo. Uma pessoa sagrada próxima a Deus, né? O que é o santo. Ela podia ser um objeto que pertenceu ou foi tocado pelo santo. E também podia ser um dedo dele, um crânio ou até uma língua. Eita. Bizarro, mano. Opa. As irmãs tinham combinado de coletar mel por aqui. Será que eu só pego ou... Cuidado, irmão. Você não vai querer ser picado. As abelhas guardam um tesouro dourado com o selo. Preciso de mel pra um remédio. Pode me ajudar? Claro. Pegue o pote da mesa. Vou pegar outro para a abadeça. Obrigado, irmã. Deus lhe abençoe. E esse é o terceiro. Agora, ao último. Olha os melzinhos, favo. Com a curiosidade. Mel atrai abelhas e, pelo visto, vikings também. Lua de mel se refere à prática escandinava de dar aos recém-casados hidromel suficiente para suprir um ciclo da lua. E isso é hidromel pra caramba. Mas o mel era apreciado tanto pelos ângulos como pelos nórdicos. Assim, era primordial que os desenvolvedores representassem a prática da apicultura o mais fiel possível. Conforme a flora real de cada região, campos de linho, papola e urze foram projetados e implementados por artistas e modeladores de níveis. As flores são usadas como uma forma natural de guiar os jogadores pelo ambiente. As colmeias, vistas de longe, também funcionam como marcador natural. Você pode chamar de marcador abelhão e ficam cercadas de NPCs coletando mel. Desculpa aí pelo abelhão. Beleza, chão. Aham, tem cavalo. Boa. Matricária. Matricária. Matricária cresce melhor no sol direto. E espero que longe das abelhas das irmãs. Como é que é a Matricária mesmo? Boa manhã, irmão. O que o traz da floresta? Boa manhã. Você sabe onde eu poderia encontrar a Matricária ou Lozna? Não sobrou nenhuma Lozna nessa estação. Mas a Matricária é só procurar umas margaridinhas brancas. Obrigado, irmão. Deus lhe abençoe. Tá. Peguei tudo o que preciso. Agora é misturar. Pô, tem coisa aqui pertinho, hein? Vamos dar alçada? Já que tá na cara do gol, né? Vamos dar uma olhada. Oxe, cadê? Aqui. Aos olhos da igreja, as crenças mágicas eram pagãs e diabólicas e, portanto, proibidas. No entanto, monges e freiras ainda acreditavam em seres mágicos como elfos e essas crenças continuaram influenciando a medicina cristã. Olha aí só. Caraca. Curiosidade. Os designers e artistas de níveis usaram diferentes tipos de floresta para estruturar os reinos da Inglaterra. Carvalhos, eras e sorveiras em Wessex. Campos de Urze, pinheiros silvestres, musgo e salgueiros na Anglia Oriental. Faias, campânulas e bétulas zotonais na Mércia e arbustos de tundra, tojos e árvores secas e congeladas na Nortúmbria. A Ubisoft Sofia até recriou a floresta de Wistman, em Hampshire, usando as fotos que a equipe de desenvolvimento tirou durante a viagem. Para isso, eles integraram árvores médias antigas, um monte de pedras, um monte de musgo e névoa para completar a atmosfera sinistra. Da hora. Olha aí, mano, quem apareceu para nós. Agora a gente pode ir lá e escolher o Bassin. Nossa, animal, hein? É, depois a gente vai gravar algumas coisinhas andando com o Bassin por aí. Cara, olha isso, mano. Caramba. Olha isso, galera. Isso aqui é fotos do Monastério de Lindisfarne, cara. Um dos mais conhecidos, né? Ao retratarem as incursões vikings. Olha isso, mano. Cara, como é gostoso imaginar tipo, essa imagem fazendo uma volta no tempo e as coisas crescendo de novo, voltando ao seu estado original e tal. Imagina o tamanho desse mar, cara. Como que... Como devia ser enorme. E os vikings chegando. Nossa, cara, isso aqui devia ser absurdo. Eles chegando lá embaixo, ó. E subindo, correndo, aqui, ó. Nossa, velho. Puta. Da hora, da hora, da hora mesmo. A irmã Winifred me trouxe a receita do Escriptorium. E agora, para minha satisfação, descubro que você sabe usar a bancada de misturas também. Deus poderia ter te enviado antes. A enfermaria estaria em melhores condições. Passei muitos verões misturando em plastros para o povo de Canterbury. Então acho que vou observar e tentar aprender alguns truques também. Qual era o primeiro ingrediente do remédio da irmã Winifred? Ixi. Ahn... Cerveja. O primeiro ingrediente era a cerveja bifermentada. Quais foram os ingredientes que você pegou na floresta? O mel... e matricária. Peguei matricária e mel para aliviar a garganta. Pelo que a irmã Winifred sugeriu que você substituísse o último ingrediente? Ixi. Aí eu não sei. Eu não prestei atenção, hein? Pode relíquia... Ah, isso aqui, mano. Pode uma relíquia para se curar várias doenças. Aqui. Pronto. 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 Isso deve aliviar a dor do irmão Oswald. Aqui, irmão. Beba isso. Vai aliviar a sua dor. Obrigado, irmão. Já sinto que está funcionando. Sou muito abençoado por Deus ter me mandado você neste momento. Descanse agora. Logo você estará de pé. Irmão Erich, você precisa ir de uma vez. Qual o problema, irmão? Você não ouviu os sinos? A Abadeça exige a sua presença na capela agora. Eu vou assim que terminar de ajudar o irmão Oswald. Não, você tem que ir agora. Depressa. Oxi. Espero que a Abadeça me diga o que está aqui. O tempo era visto de uma forma muito diferente da atual. Era uma criação de Deus, ele também dava ritmo. O tempo era cinquenário, estava מendo. Não. 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 Oh, não. Não. Eita! Uma invasão! Caraca! Eita, mano! Para as catacumbas! Seja rápido e silencioso! Cara, que da hora! Olha lá os Vikings chegando! O Senhor é meu pastor! Nada me faltará! Descansa-me em verdes pastos! Guia-me imensamente a águas tranquilas! Tá seguro? Ué! Aí! Com a fuga garantida pelo sacrifício da abadeça, o irmão Aorik ficará sozinho com uma relíquia preciosa em território hostil. Para chegar à corte do rei Alfred, ele terá que cruzar terras devastadas pelos Vikings e rezar para não ser descoberto. Caraca, brother! Beleza! Pela fé e pelo fogo! Concluído! E aí! Ganhamos o Volunder! A skin de... Gavião? Ó! Então agora é aquela coisa! A gente pode continuar... Ou continuar explorando, mano! E em off aqui eu vou continuar explorando, galera! Óbvio, né? Eita, mano! Eu vim com ele? Por que eu vim com ele? Eita, mano! Peraí, peraí! Volta com o padre, mano! Ah, mas agora para explorar... Eu acho que eu posso escolher qualquer personagem, né? Por exemplo, a Soma! Ai, que legal, mano! Cara, essa personagem é braba, mano! Essa personagem é braba, mano! Essa personagem é braba! Olha que legal! Posso continuar explorando todo o território, mas agora com a Soma! Bacana, né? Bom, pessoal! É isso aí! Eu vou ficando por aqui em mais esse vídeo! Quero agradecer a cada um que acompanhou até agora! Esse foi o segundo capítulo! E sim! Nós faremos todos até o final! Porque eu tenho certeza que o final é surpreendente! Né não? Vou ficando por aqui, mas... Na esperança daquele seu like matadeiro! Se você ainda não deixou, né? Por favor, chega lá, seja gentil com o Lil e deixa! E se não é inscrito no canal, fica o convite a fazer parte da família também! Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais! Principalmente no Twitter e também no Instagram, galera! Os links todos na descrição! Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu! E aí Tim pra títulos e Antonio Pílar! Certo paraentão! Cal ovat também há milígos!